Pior é que no meu prédio vai uma meia hora. Vou pôr o fone aqui, ver se melhora, gente. O Chuda entrou, não é isso? Sim, mas ele tá com o microfone fechado. Acho que por isso. Chuda, tem um barulho de panelaço. O Tony tá aí, Cláudia. Tá ruim pra você, ó. Eu não sei, vocês estão ouvindo as minhas panelas aqui? Eu fechei tudo. Dá pra ouvir. Não, a gente só tá ouvindo as daqui, Cláudia. Tá bom. Eu tô ouvindo as outras, tô ouvindo aí. O que tá aberto, tô ouvindo. Aqui em casa eu não tenho panelaço. Aqui começou agora. Aqui também não tem. Se ficar ruim, vocês falam. Chuda, Jay, sete dan and Chuda. You are muted. Acho que ele tá arrumando tudo por lá. Ok, eu vou un-mute myself. Ok. Então, nós welcome everyone to this satsang of our Gnani Purusha Tadashri. With a lot of love. Soltando a todos. Com muito amor. Gnani Purusha. I don't listen to a noise for me, Chuda. Yes, yes. Let me mute everyone. Ok. And mute everyone and then allow people to unmute themselves. Ok, that'll be good. Alright, is that better now? Where are you? There you are. Yes. So you can unmute yourself. You're right. Yes, I am muted myself. So this evening, with a lot of love and a lot of humility, This evening, with a lot of love and humility, Totally surrendered to the Eternal One within us. We begin this satsang on the last day of March, 2020. Ok. Sorry, Chuda. I forgot you are putting a label to this video. Ok. Do you still hear some sounds? That's because we have a manifestation in Brazil against the previous president. People are hitting things. Maybe, I don't know, today is for me. Yes. It's not too loud. It's for some minutes. Ok. 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 So what were you saying? I'm sorry, I interrupted you, my dear. Go on. No, maybe someone gave you the idea, I don't know, it's not the day of Tony, but as he is in U.S., maybe there's some type of sound. Yeah, let's start with Tony. And then, when finished here, I come back. Let's see if Tony can do that. Tony, shall we start with you? Querido, será que você poderia fazer essa gentileza? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, viu Tony? Vou pôr no mute aqui. Jai Satchidana. Jai Satchidana. So, this last day of March of 2020, we join the Satsang. 2020, a gente está nisso, Satsang. As we greet the Eternal Ones within each one present here. Cumprimentamos os Eternos em cada um presente esta noite, nessa sala. A little louder, Tony. As we greet the Eternal Presence, the Eternal Presence within each one of the Satsang. Saudamos a a Eterna Presença de cada um neste Satsang. We begin with the Tri Mantra. Let us take one person to sing the Tri Mantra. Uma pessoa para recitar, cantar, a Tri Mantra. who would you do? Tony, you decide who will sing the Tri Mantra. voluntariar, who would you like to recite this night? Oi meu irmão está aqui hoje, ele está na primeira vez e eu estou muito feliz, você é muito maravilhoso falou que o irmão dela está lá, ela está muito contente, é maravilhoso, vai, meu querido Namo Vidraga, Namo Arihanta, Namo Siddhara, Namo Arihanta, Namo Adnaya, Namo Loya Savasaha, Esopancha Namukharo, Savapavatamasham, Mangala Namcha Savasim, Paramahavaimangara, Namo Bhagavate Vazudeva, Namo Siddhara, Namo Bhagavate Vazudeva, Namo Siddhara, Namo Arihanta, Namo Siddhara, Namo Siddhara, Namo Siddhara, Namo Asayana, Namo, I'm so emotional, sorry Siddhara, O Namo Bhagavate Vasudevai O Namo Bhagavate Vasudevai O Namo Bhagavate Vasudevai O Namo Bhagavate Vasudevai O Namah Shivai ela morra atrás dessas palavras, que é mais precioso do que as próprias palavras. Yeah, it is. Yeah, we want... The Lord doesn't look at the Kriya, the activity of the mind, speech and body. The Lord looks at the inner vision, where you and I are. What is our inner vision? What is our inner intention? The vow. That's what the Lord looks at. O Lord, o senhor, olha essas palavras, e o senhor olha a intenção de como essas mantras são recitadas. A nossa, o vow. Qual é a nossa intenção ao recitar essas palavras? Yeah. Yes, the whole world looks at the external, the... what happens through these five senses, you see? e o que é experimentado através desses cinco senses, e o mente, e o corpo, o mundo, olha isso, enquanto nós, os abençoados, junto com o Senhor dentro de nós, nós estamos apenas interessados, nosso foco é sobre o que está acontecendo dentro, o novo conhecimento e a nova visão. Então, o Shuddha diz que todo mundo olha para a parte exterior, o que está acontecendo, com os cinco sentidos e a mente, e os mahatmas, o foco que eles têm é na parte interior do ser. Sim, o que está acontecendo, e a mente, a mente e a mente, é história. O que acontece com a mente fala e corpo, é... O que está acontecendo com essas mentes que embodem é a história. Na verdade, é programado da vida passada. O novo conhecimento é o que nós estamos todos falando. Então ele disse, o que acontece com essa mente fala e o corpo é história. Já passou? Então, o que passa conosco é o que está acontecendo neste momento, na nossa consciência, com a nossa visão. Eu acho que alguém quer que você fale um pouco mais ou menos, eu acho. Isso é melhor. O volume é um pouco melhor. É melhor? Acho que acabou o barulho aqui, Tony. Não sei, gente. Se quer continuar, pode continuar. Muito obrigada. Não, é só para não abusar de você. Não, de maneira nenhuma. Tony, você está fazendo tudo bem, você está fazendo tudo bem. Não, é só por causa do sucesso, ok? Talvez eu possa continuar. Obrigada, Tony. Obrigada, Tony. Muito obrigada. Ela deseja continuar. Ok, então, Cláudia. Látice, é o seu irmão aqui? Marcia, podemos ver ele? A gente pode ver seu irmão, Marcia, ele está aí com você? Joel? Deixa eu... Não, ele não está comigo, ele está em Goiânia. É a primeira vez. Ele não sabe. Ele não sabia, eu ensinei ele a entrar. Será que ele está na sala, Marcinha? Então, ele abaixou agora e ele falou que estava escutando, mandou uma mensagem para mim que estava escutando. Eu vi que tem Joel que está na sala, sim. O que você disse? Ah, desculpa, Joel, talvez ele está na sala de Zoom. Nós estamos olhando para ele. Ele só instalou isso e ele estava ouvindo o satsang. Oh, bom, tudo bem. Nós estamos comprando se ele está na sala de Zoom. Ok, isso é tudo bem. Mais tarde a gente pode vê-lo, Marcinha, se for possível. Tá bom. Joel, nós te abençamos a este grupo, a sua família, a sua real família aqui, de Mahatmas, de Awakened. Todos esses são a sua real família, a família de Awakened. Ok? Joel, nós te damos boas-vindas a essa família. Todos nós estamos na família de Mahatmas, na família de pessoas despertas. Bom. Ok. Agora eu gostaria de ler as 9 columns, gente, por favor. Ah, Conceição. Ok, Conceição. Ok, Conceição. Ok, Conceição. Ok, Conceição. Ok. Conceição. Ok, Conceição. De qualquer religião, mesmo no menor grau. E de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para não criticar, ouvir ou insultar qualquer monstro, preira, pregador ou chefe que diz o outro dia. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para não perder nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para não ter nem levar ou instigar alguém a que faz perder desejos, sentimentos, com gestos sexuais, com gestos sexuais, dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou negro, conceda-me energia absoluta, para não ser eternamente livre de desejos sexuais. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para controlar a minha tentação refesiva, com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições, com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender, ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bagaon, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta, para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitana. Jai Satchitana, thank you my dear, you see. This, with this we enter into the exact awareness of the self, you see. The self is, surrenders, you know, you and I surrender in this three mantra. Our surrender is complete, because we are surrendering not to the world, but we are surrendering to ourselves, to everyone. Not just one person, but this, and we are surrendering that, which does not allow us to surrender, which is our ego. You see? So, when we surrender our ego, everything else automatically happens. Sorry, go on. If it's long, just make it short. So, he said that through the three mantra and through the nine kalamas, we are surrendering to the being. And with that, we are surrendering to everyone. Because we are surrendering to the ego. And when we are surrendering to the ego, we are surrendering to everything. And everything happens. The three mantra removes obstacles in this world. The three mantra removes obstacles of the world, you see. The three mantra for the Mahatma of Dada, there is a difference between the three mantra for the Mahatma of Dada and the three mantra sung by the people of the world, you see. There is a difference. There is a difference between the three mantra for the Mahatma of Dada and the people of the world. The Mahatma of Dada has entered into the eternal self space. The space of the self. I am the pure soul. You see, I am the pure soul. So, their recitation of the three mantra is not with the awareness that I am this body, but they are aware of the one who is reciting the three mantra. They are aware of the sounds and the beauty behind the same three mantra, you see. Então, esses Mahatmas, elas têm a consciência de que elas não são o corpo e que elas estão conscientes do que está por trás desse three mantra. A gente tem a consciência de quem é que está falando do three mantra. So, the Mahatma's three mantra is egoless, you see. There is no ego. There is really a total surrender of every sense. Every, any, every sense that I am the owner of this body or I am in charge of what is happening to this body, you see. Então, nós, Mahatmas, são sem ego. A gente não tem ego. A gente consegue fazer essa rendição através de perceber e percebe o que está por trás desse corpo. Whereas, the following this, the Mahatma, he is only desiring the absolute guarantee and the surety that no one, not a single, in no activity of this worldly interactions will the ego arise, will the ego arise. Então, seguindo isso, Mahatma deseja e tem a garantia que ele não quer nenhuma atividade, nada que acontece, que surja através do ego, quando o ego surgir. Yeah, and, and in this process, you see, this beautiful nine columns are recited, you see, the beautiful nine columns are recited, which recited, which Consensão recited. It was not Consensão reciting, Consensão was, you know, inside, she was aware that this is my highest desire, you see. So, nesse processo, essa é a beleza de recitar as nove columns, então, não foi a Conceição que estava recitando as nove columns. Dentro desse processo, ela consegue ver com a consciência das mais altas e profundas intenções que existem dentro das nove columns. You see, there is, for those who have not met the Gnani Purusha, and the Gnani Purusha is not a physical human being, the Gnani Purusha is the medium through which this shift, this magnificent shift happens, away from a sense that I am this body into the realm of the eternal, into the space and the realm and the kingdom of the eternal. I am beyond birth and death, I am eternal, I am eternal, I am beyond birth and death, I am eternal, go on. Então, para quem não encontrou um Gnani Purusha, e o Gnani Purusha tem essa questão do shift, da separação, né? Ele tem essa consciência do rei do eterno. Give me one minute, I'll be right with you. Okay. And so, you see, this sense that I am this body, you see, and this is my body, and everything that is happening to this body is happening to me, is the state of this entire world, you see, this entire world is in that sense, you see? And it is not only for this life, this sense that I am this body creates another life, whether you like it or not. this idea that I am this body, and this is happening to me, you see, this, not only you suffer in this life, but you also create something else, but you also create something else for more of the same in the next life, you see? Yes. So, this sense, this sense, this sense that I am this body, because there is a noise and I lost something. This sense that I am this body throws you in this world of desires and denial, you say, I want, I would like to do, have this, this is what I want, this is how I want it, you see? So, it throws you, whether you like it or not, it throws you into what we call desires, and then, when those desires do not produce the expected result, there is a denial, you see? Ah, I don't like this, you see? So, this sense of body causes us this feeling of wanting, wanting, wanting and denying things. So, when things are good, we want and caring, but when a thing is not so good, we negate it. So, it ends up creating this idea on us. And there is no one, there is no energy that can free a human being from this sense, this sense of ownership of this is happening to me, this is I'm suffering, this is I am denying this, I am leaving this, I am accepting this. There is no energy in this world that can free a human being from this world of attachment and aversion, you see? Não tem nenhuma energia no mundo que possa liberar o ser humano dessa questão de apego e aversão. Esse senso de, acho que é isso, a gente já resumiu. Sim, except, except when that human being meets a Gnani Purusha, you see? When a Gnani Purusha is met, then it's over, you see? Então quando a gente encontra um Gnani Purusha, isso é dissolvido, isso acaba. But the meeting with a Gnani Purusha is an extremely rare thing. It is 100, 100, you can multiply it 100 times, it is very, very rare. The meeting and the connection is what takes away this sense that I am this body, you see? So, to find a Gnani Purusha is a very, very rare thing. For more than 100, 100 times that I have passed, it is very rare. And this is what brings this consciousness, I lost the final. I lost the end. Yeah, yeah, yeah. It's been, okay. I'm meeting the Gnani Purusha, you see? And as it has happened to all of us in this satsang here, all 50 of us or more here in this satsang. You see? This sense that I am this body is gone, you see? So, o que aconteceu com a maioria de nós aqui, que estamos presentes nessa sala agora, é que esse senso de que eu sou esse corpo se desapareceu. There is, there is just a peripheral sense that, you know, there is, it is not at a real level, you see? If somebody touches you, initially you will feel somebody touch you, but deep, 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 very deep down inside, you are aware that it is happening to this body, not to me, you see? Então, essa sensação de que alguém te toca, tudo bem, alguém te toca, mas o conhecimento que a gente tem é que dentro da gente, a gente sabe que a pessoa tocou nesse corpo, mas não tocou na gente de verdade. Essa é a graça de todas as graças, não tem graça maior que essa do que a gente tem encontrado com o Inani. É, eu sei, and this, you see? And then after, and that is called the Awakening. I am awakened. Awakened means I am aware that this is happening to Marcia or to Khaio or to Maria. Eu sei que isso está acontecendo com a Marcia, ou com a Nancy, ou com a Cecília, e esse é o movimento exato, o estabelecimento exato, o espaço de self, o espaço de self. Então, é isso que nos torna seres despertos. E com isso a gente fica livre e a gente enxerga o que aconteceu com a Marcia, com a Ana. Isso é o espaço do ser. Entrando no espaço de self, você está absolutamente sem medo, você está absolutamente além de qualquer dúvida. Nesse espaço do ser, a gente fica sem medo e além de qualquer perturbação. E no estado de não ser, pode ter dor, pode ter dúvida, pode ter prazer. Então, a gente no estado de ser, está além desse estado de não ser. prazer e a gente está além do prazer, além da dor. E a gente está do estado de abençoado. Sim, você vê, isso é o incrível que cada um de nós, mesmo que cada um de nós esteja presente aqui, isso é exatamente o que aconteceu. E isso é incrível e maravilhoso. até agora. Porém, nós estamos conscientes de que há apenas eu e circunstâncias em frente de mim. Eu e circunstâncias. Eu e circunstâncias. Eu e circunstâncias. As circunstâncias, você vê, circunstâncias que estão em frente de cada um de nós. Ou seja, e... Deixe-me ir para o próximo. Cada um de nós aqui, você vê. Muitos dos outros na segunda página são apenas nomes que eu posso ver. Rafaela, Maria Angela, Ednaldo, Vera. Essas são as circunstâncias que a gente vê na nossa frente. Assim como a gente olha para a tela e vê várias pessoas e vários nomes das pessoas. Ele estava citando os nomes quando ele vai para uma segunda página. Ele vê novas pessoas e novos nomes. Circunstâncias em frente de cada um de nós, você vê, elas vão continuar a se afastar. Circunstâncias não vão mudar. Qualquer circunstâncias que foram programadas para se afastar em frente de nós, vai se afastar. Você e eu estamos separados das circunstâncias. E isso é a última consciência e experiência. Então, qualquer circunstância que se desenrole na nossa frente, a gente observa essas circunstâncias que desenrola. e no final, a gente vai ter essa consciência. Gente, eu vou ter que cortar mais porque está falando muito, estou me perdendo um pouco aqui. Yes, by first seeing them as they are, we get into the exact clarity of how to adjust to those circumstances. We get the exact clarity by not being involved in the circumstances, we get more clarity. So, conforme a gente não está muito envolvido nas circunstâncias, a gente tem a claridade, a claridade no sentido de consciência, mais exata do que está acontecendo. Circunstâncias no mente, circunstâncias no corpo, circunstâncias no corpo, circunstâncias no corpo e da fala. Eles se desenrola em frente de nós. Eles se desenrola, eles não se mudarem. Eles se desenrolarão exatamente como eles foram pensados se desenrolar. Então o que se desenrola na nossa frente, ele não muda, ele vai se desenrolar exatamente como tem que acontecer. Então a chave para todos nós aqui é termos a clareza de que a gente não pode mudar isso, mas o que a gente faz é a gente se ajusta às circunstâncias, a gente não briga, a gente não reclama, a gente se ajusta. Então a diferença é que essas circunstâncias que acontecem na frente de nós, que somos despertos, que somos alma pura, é que elas não têm intenção, elas são Vitarak. Sim, então você vê, circunstâncias, quando isso acontece, ela não quer dizer que eu quero ter Cláudia, eu quero realmente fazer a Cláudia sofrer, ou eu quero fazer a Cláudia ser em prazer, circunstâncias são circunstâncias, você vê? As circunstâncias, elas não têm uma intenção, ah, eu quero machucar a Cláudia, eu quero dar prazer para a Cláudia, eu não tenho uma intenção, elas simplesmente se desenrolam na nossa frente. É só nós que expectam a situação acontecer em frente de nós, você vê? Porque nós queremos isso acontecer, nós queremos isso acontecer, nós queremos isso acontecer, e isso é feito, nós somos os que o bão, ou o relativo, ou o relativo, a intenção. Nós queremos ela para isso acontecer, ou para isso acontecer, você vê? Eu não sei se você entende, nós temos o desejo de que as coisas se seguem no nosso caminho. Sim, sim, mas isso acontece de qualquer forma, é só isso? Sim, as circunstâncias não podem acontecer de acordo com o seu desejo ou o meu desejo. Então, a gente até tem o desejo, eu gostaria que isso acontecesse desse jeito, aquilo daquele outro jeito. A gente até gostaria que as circunstâncias fossem de um jeito que a gente deseja, mas elas acontecem do jeito que tem que acontecer. Sim, certo. Então, o que é crítico é quando a circunstância é uma forma que não é favorável para você, você não gosta, é onde o problema começa. Então, quando a circunstância acontece de um jeito que não é muito favorável, que você não vai muito com a cara dela, que você não gosta, aí a gente começa a ter problemas. Sim, mas essa circunstância, essa é uma frase fantástica do nosso Dada, do Gnã-Vidhi. Vamos ver, circunstâncias simples, circunstâncias grossas e circunstâncias do speech são uma construção científica natural. Construção, ok? Ok, então, isso é uma frase muito bonita da ciência. Você pode repetir em parte, porque é realmente, realmente bonito. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias sutis, circunstâncias grosseiras e circunstâncias do speech, E as circunstâncias da fala são uma construção científica natural. E ninguém criou isso. Nenhum ser humano, nenhum poder no universo pode criar isso. Então, essa é a visão mais alta. Essa é a visão mais alta. Quando isso é... E isso é, ou seja, chamado de Vyavastit. É exatamente arrangido. É exatamente programado. Você vê? Então, é por isso que é chamado de Vyavastit. Isso é chamado de Vyavastit. E isso é exatamente programado e arranjado. E de, por não ajustar, você vê, essa consciência... Essa consciência... Essa consciência, essa consciência... Essa consciência do Vyavastit. Que você e eu, é, eu sou amapura. Essa consciência, permite uma mudança natural. Aproveita para você acertá-lo. As elas se esforçam. Todo mundo familiar com o mundo, se esforçam. As elas se esforçam. As elas se esforçam. Então, essa consciência do eu sou alma pura é que nos consegue dar força para que a gente se ajuste, aceite o que se desenrola na nossa frente. Ou seja, essas circunstâncias. O unfollow é desenrolar, desabrochar. E, therefore, our role is, the role of the awakened one is to adjust to adverse circumstances. Circumstances that we do not like, you see, circumstances that we have a hard time accepting, you see. If we can adjust to adverse circumstances, then you don't have to really worry about the circumstances that are pleasant and that are conducive and that you like, you see. See the difference, you see. So, the only adjustment that is needed is for difficult circumstances, you see. Eu não sei se eu entendi muito. E, you said that the only adjustment that you must do is when you don't like. Yeah, because are you going, when the circumstances are good for Claudia, would you need to make any adjustments? When your circumstances are very good, do you have to make any adjustments? No. So, you're... Maybe, sometimes, yeah. No, no, when they're very good, you accept everything. Oh, I love it, I love it. You know, you forget about it. But when it is not, not the way you like it, then, you know, then that's when you jump around, you see. Ah, ele tá falando que quando as circunstâncias não são legais, a gente precisa se preocupar em se ajustar. Mas, quando acontece uma coisa muito legal, a gente não quer se ajustar, né? A gente curte ali o que que é legal. Eu acho que foi isso que ele falou. In fact, really, our, you know, the adverse circumstances that are presenting in front of us. And, you know, and I don't need to remind you of adversity on the 31st of March, 2020. Do I? Do I need to remind you of the adversity that the world is facing right now? No, no, please. No, no, no. No, no, no. So, you see, so, adversity. See, the adversity. No, let me translate. Então, ele tá falando das adversidades, né? Que a gente tem que se ajustar quando tem uma adversidade. E aí, ele falou assim, ele precisa me lembrar da adversidade que a gente tá vivendo? Eu acho que ele tava falando da pandemia. Por isso que eu falei, não, não, não. Yeah, so, 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 adversity, this is, the circumstances that are unfolding in front of us, they are each highly individualized. You see, my circumstances separate from yours, everyone, each one of us has his or her own circumstance. Circumstance of, at the subtle level, which is in the mind. Circumstance at the gross level, visible level, which is through these five senses, you see? Ok. Então, ele tá falando que as circunstâncias que se apresentam na minha frente não são iguais a que apresentam com os outros. Então, no nível sutil, subtle is, é da mente. In the mind, yes. A mente. Da forma grosseira, é através dos cinco sentidos. Five senses. Five senses. It's experienced by the five senses and the body. Experienciado pelos cinco sentidos e pelo corpo. And the body, you see, everybody can see what you're going through, you see? Circumstance. Todos podem ver o que tá acontecendo com você. And then there are circumstances of words, you know, you just hear words, you hear news and it creates a circumstance, it creates a situation, you see? E também tem um mundo que a gente ouve notícias e aí essas pessoas falando e as notícias criam outras circunstâncias. Yeah, so, so that is where the adjustment is needed. See, this adversity, when adversity arises at any place, you see, if you convert the adverse circumstance to suitable circumstance, you convert that adverse, difficult circumstance to suitable circumstance, you see, then you're working, then your work is done. Então, é nessa hora que os ajustes são necessários, você acaba transformando situações adversas, situações difíceis, em situações leves, sutis. Yeah, and you see, there is an amazing capacity within every, each and every human being on this earth to adjust, to adjust and to convert, you see, to adjust and to convert. Convert? To convert from the adverse or the difficult into, okay, it's fine, it's fine. Ah, então ele tá falando que tem uma tremenda capacidade humana de fazer esse ajuste e de converter algo que é uma tragédia, que é uma coisa muito ruim, numa coisa mais leve, boa. And how is it done? How does it happen? It happens through multiple views, it happens through multiple understanding, it happens through multiple views and understanding, it happens through an initial adjustment by the self, by Claudia, by Caio, by Santana, by Josie. To make, there is at a relative level, there are adjustments, you see, you make adjustments. Então, primeiro acontece pelo ajuste do ser minusculozinho, né, a Claudia, o Santana, o Caio, em algum nível, o ser do relativo, ele consegue fazer esses ajustes. se o weather suddenly turns very cold, you see, do you go out and blame the person who is giving you the news about the weather on the TV, you know. Why did you bring this bad weather, or do you blame anyone? All you do is you wear extra jackets, you know, you want, you know. Desculpa, foi engraçado. Se o tempo está frio lá fora, você vai ficar reclamando do homem do tempo que falou que ia fazer frio? Adianta você ficar reclamando? Não, mas o que você vai fazer? Você vai ficar reclamando? Não, você vai se ajustar. Você vai pegar um casaco e sair com o casaco se está frio lá fora. Se você é uma esposa que tem que servir tantas copas de café para muitos alunos, ela te servir uma copa fria de café, você vai se culpar? Você vai lentamente passar para o microfone e só se acarar para si mesmo. Se uma pessoa que está recebendo alguém em casa serve um monte de café frio, você vai reclamar que o café está frio? Não, devagarinho. vai lá no micro-ondas, esquenta o café e toma ele mais quentinho. Você sabe, se você tiver um pouco frio, um pouco fio e um pouco fio, você vai imediatamente começar a reclamar o governo porque não há ninguém para cuidar de você? Ou você vai dizer, eu estou bem, eu vou estar bem, e eu vou tomar um pouco de água quente, e talvez um pouco de aspirina e eu vou ficar bem, você sabe? Se você pega uma gripe leve, um resfriadinho, uma febre leve, você vai reclamar que o governo não cuida de você? Não, você vai tomar um remedinho, esquentar uma água, tomar uma aspirina, e vai falar, eu vou ficar bem, eu vou me curar dessa gripezinha. E você vai falar, você sabe, você vai falar todas as coisas negativas sobre o presidente do país, porque, você sabe, o kit de testes de Corona não está disponível para você? Você vai dizer, não, você só faz as coisas simples que você já fazia. Você já fazia. Então, se os testes do Corona não estiverem disponíveis para a gente, a gente vai reclamar do presidente, ou você vai tomar as precauções que você já está acostumado a tomar? Então, essa claridade, essa claridade, essa clareza, ajuda a gente a fazer um bom uso do intellect, não o abuso do intellect, mas o bom uso do intellect, você sabe? Então, essa claridade, essa clareza, ajuda a gente a fazer um bom uso do intellect. O bom uso do intellect é usar um jacete, ou, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você vai reclamar e tomar muitos fluidos, etc. O bom uso do intellect é culpar o cara do ventre, ou, você sabe, culpar o presidente por não ter o suficiente testes, você sabe? Isso é chamado o bom uso do intellect. Então, o bom uso é... Se você estiver frio, você pega e põe um casaco. O mau uso é você ficar reclamando do homem do tempo, do presidente, porque está frio. Algo assim, ele falou umas coisas que eu não entendo muito, gente. Agora apenas, neste sentido de oم, você vê as coisas que você não entendo muito. É claro, o se esquece mais prejuíze de existe. Detedio que tem mais atenção sobre o mundo e o povo e a ciência – como algo do corpo, Então, essa clareza das coisas que faz com que a gente consiga ver o que está acontecendo. Porque agora a gente tem a luz de ouro, que é a luz do ser, essa luz que ilumina o intelecto. Você está certo, então, você sabe, obrigado Virginia, pela transcrição, pela tradução, minha querida. Então, o que, então, agora, além disso, a visão do Self é toda situação, e a diferença entre uma situação e uma circunstância é que a situação se aplica para você, circunstância se torna para você. Então, agora, a gente está além de tudo isso, a gente está com a visão do ser, das circunstâncias que acontecem, das situações que a gente passa e das circunstâncias que são aplicadas a gente. Ah, se a gente continuar vendo as circunstâncias, a gente não vai ser parte das situações. Ah, se a gente continuar vendo as circunstâncias, a gente não vai ser parte das situações. Se você está no 12th floor de um building em São Paulo e há um riot na rua, pessoas estão demonstrando, demonstrando quieto, mas depois de um tempo, isso turns into um riot, você vê? Você vê? Isso turns into um riot. Agora, se você continuar vendo as circunstâncias, se você continuar vendo as circunstâncias, você vai ser hurt? Você vai ser affected? Eu não sei se você vai entender as circunstâncias. Se você estiver em um apartamento no 12º andar, você está... Ok. Suponha que a gente está no apartamento no 20º andar. No 12º andar, em uma rua buscada de São Paulo e há uma demonstração quieta, muitas pessoas se juntaram, mas de repente, isso turns violento. Você sabe? Tá. Se a gente está lá no 20º andar e a gente vê algum tipo de violência embaixo. Não. Você, você, você está no balcão, as longas você continuar estando lá e ver, você vai ser touchado por isso? Não. Você está vendo uma violência lá na rua. Você está no 20º andar, na varanda. Você está vendo a violência lá embaixo acontecer. Você vai ser tocado por isso? Você vai sofrer alguma coisa disso? É uma situação. É uma circunstância que está em frente de você. Mas, se você começa a gritar de cima e algumas pessoas vêm e vêm você, agora nós entramos em uma situação. Não. Então, se você só fica de lá olhando, é uma circunstância que está acontecendo em frente de você. Mas, se você começa a gritar com o povo lá embaixo e tal, aí você vai se envolver nessa circunstância, nessa briga que está acontecendo lá na rua. Se você acredita que você é um ativista, então você vai se tornar ativo com a situação, não. Então, se você acredita que você é um ativista, você vai se tornar ativo naquela situação. Você é um ativista, Cláudia? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. de ativismo. Ela não gosta de nada muito extremo. Ela é contra. Eu não tenho certeza. 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 Cláudia, Maria Santana... Ele é ativista. Ele não. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Eu apenas me mudou a definição de um ativista. Ativista significa entrar em aquilo que é ativo. E essa mente, esse corpo e essas palavras são continuamente ativos. E, por entrar em isso, você se torna um ativista. Ah, você tentou traduzir. Então, vamos lá. Então, assim... Ai, meu Deus. Ativista... Ele mudou um pouquinho o rótulo. Ativista é quando a pessoa entra no complexo da mente, fala e corpo. Quando ela entra no complexo da mente, fala e corpo, ela fica ativa. E aí, ela se torna um ativista. Ok. Mas, mesmo assim, eu não sou ativista. Porque eu quero estar em um estado de si. Sim, você é o amacura. Eu brinquei com ele que, mesmo assim, eu não sou ativista. Porque eu tenho que ficar na consciência do ser. A gente é alma pura. As de alma pura, cada um de nós se tornou eternamente inactivo. Então, como alma pura, a gente está nessa bênção, né? E a gente tem essa consciência... Ele falou com umas outras palavras, mas que a gente tem essa consciência. Então, a gente consegue ver todas essas circunstâncias do que a gente traz da vida passada se desenrolando, se desenrulhando na nossa frente. Agora, eu estou dando uma visão muito alta do nosso Gnani Purush Dada Sri, ok? Tá, então agora ele vai dar uma visão muito alta do nosso Gnani Purush Dada Sri. O Dada Sri está dizendo que as circunstâncias difíceis, as circunstâncias que são difíceis, você vê? As circunstâncias adversas, são, de fato, suitáveis. Então, o que Dada Sri diz é que todas as adversidades, todas as circunstâncias, por mais difícil que elas sejam, na realidade, de fato, elas são sutis. Ele disse que esse é um exigente,ico. Ou seja, qualquer adversidade, qualquer dificuldade que ocorres em frente de nós em vida, é, em fato, chegando para nós para nos hinvermos a elevated e vencer. Para vencer, para vencer, para vencer. Para vencer, para vencer. sobre isso, para vencer, para ser victorioso sobre isso, você sabe? Então, as circunstâncias, qualquer coisa que aconteça, por mais pesada, forte que seja, na realidade, ela surge para que a gente possa lidar com ela e lidar de uma forma que a gente ganhe, que a gente seja vitorioso. Nós não estamos falando de um café frio ou de um copo de tia em que não há açúcar ou de um queso que é dado para você, que não se sente muito bom. Nós estamos falando de dificuldades, verdadeiras dificuldades que surgem, que testem suas energias, você sabe? E testem seu estado como um abençoado, você sabe? Então, ele não está falando de coisas simples como um café frio, um bolo que não está gostoso, ele está falando de sofrimentos reais que testam a gente para que a gente possa lidar com eles. A gente não está falando isso para as pessoas do mundo que não têm o conhecimento que a gente tem, porque para essas pessoas vai ser, esses desafios vai ser muito difícil para eles. Mas mesmo para essas pessoas, quando acontece algo muito desafiador, elas conseguem se tornar heróis, porque elas conseguem lidar com isso. Então, as pessoas podem se tornar super homens, porque elas conseguem lidar com os sofrimentos, elas conseguem superar. Sim, e, você vê? Isso... Você vê, isso... Isso... É muito, muito mais fácil quando você se separar de isso, como você e eu somos separados, você sabe? Nós, você sabe, nós estamos separados das dificuldades que vão vir a esse corpo, essa mente, ou... Fica muito mais fácil para a gente, que está separado, lidar com essas adversidades. E por que é que você se torna curta de respirar quando você está acalmando uma voce de stairs? O que? Eu não entendo. Quando a Cláudia tem que acalmar cinco flights de stairs, ok? Por que é que você se torna curta de respirar? Por que é que você tem dificuldade de respirar quando você começa a o quarto e o quinto flight de stairs? Por que? Porque do céu, é horrível, não? Não, 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 não. Você está carregando groceries, não há elevador no bairro e você está carregando groceries ou você está carregando, você está carregando a primeira voce, a segunda voce, você é uma mulher jovem, a terceira voce, quando você chegar na quarta voce, você vai ficar curta de respirar, não? Você teria dificuldade de respirar? Sim, então ele está falando assim, suponha que a gente está num shopping e a gente tem que subir um, dois, três, quatro andares. Tem uma hora que a gente vai ficar sem fôlego direito, né? Nossa respiração vai ficar mais difícil. Ok, então há duas respostas, ok? Por que é que você se torna curta de respirar? A primeira resposta é que você está um pouco fora de prática, você vê? Os seus músculos não estão... Desculpa! Então, por que eu vou ficar sem ar? Ah, porque, tipo assim, não estou bem fisicamente, né? Ficar cansadinha, né? Seus músculos não estão bem preparados. E, sabe, um ou dois andares é ok, mas cinco andares é um pouco, sabe, muito. Então, um ou dois andares tudo bem, mas cinco andares já começam a ficar cansado, né? Mas a resposta de dada é por quê? Porque você quer ir ao quarto e você quer ir dentro da sua casa ou da sua apartamento e você quer descer no sofá e você diz, uma vez que eu estou lá, eu posso relaxar. Então, você está esperando um resultado no fim. Ah, mas por que é que mesmo assim você consegue subir as escadas? Suponha que você tem que subir cinco andares para chegar no seu apartamento. É porque no fundo você tem a expectativa, tipo assim, quando eu chegar no meu apartamento, eu vou chegar no meu sofá e vou relaxar. Então, tudo bem, eu estou cansada, está difícil subir os cinco andares porque, mas quando eu chegar lá em cima eu posso, ah, descansar no meu sofá. In other words, you are carrying on with the activity in the expectation of a profit, in the expectation of a profit at the end. Então, porque na realidade, por que que você aceita o desafio de subir os andares, né? Porque você quer, você está com a intenção do benefício no final. You are not accepting the adversity that is there in front of you. You see, you are not adjusting to the adversity. You are not adjusting to the adversity that is in front of you. Yeah, you see, you carry on. You can, you know, you can say, okay, wait a minute. Three flights. Now, I don't need to do all the five flights at the same time. I can wait until I get my air and then I can finish the other two, right? É, você pensa assim, ah, são cinco andares, tá bom, então eu vou subir, de repente, os três primeiros que eu dou conta, aí eu dou uma paradinha, uma respirada, depois eu subo os outros dois. This is the adjustment. The adjustment is with awareness, you see, without expecting the result, you see, you know, you see the limitations and you adjust, you see the limitation, you don't push it, you don't push yourself. Então, isso é um ajuste sem a expectativa do que vai acontecer no final. Você vê que você está limitado, que você só consegue primeiro três andares, então você pega o seu limite e ajusta. Você anda, para um pouquinho para andar de novo. You don't fight, fight the energy which is very powerful. The energy of circumstances is very powerful. You don't fight it, you adjust, you see? Então, a energia das circunstâncias, ela é muito poderosa. Você não briga com elas, você se ajusta. Circumstâncias, it's the circumstances of the muscles of the body. The muscles are yours or of the body? Ah, é? As circunstâncias são os músculos do corpo. Circunstâncias are the muscles of the body? Muscles, muscles, yes. Muscles, yeah, muscles. Are the muscles yours or are they of the body? What you say? Sorry? Are they your muscles or are they Claudia's muscles? Claudia's, really strong muscles. All right, yeah, but you're not, yeah, but it's... Não, mas ela fala assim que as circunstâncias são os músculos do corpo. Aí ele brincou. Os músculos são da Claudia ou são meus? Aí eu brinquei. Coming back to the original sentence. Circumstâncias. Subtle circumstances, gross circumstances, and circumstances of speech are a natural scientific construct. You see, you don't fight it. You adjust to it. Então, vamos lá. I didn't write. Maybe it's better to repeat. No, subtle circumstances. Subtle circumstances. Circunstâncias sustis. Circunstâncias grosseiras. Circunstâncias do... Da fala. They are... Criada por quem? Criada por quem? Criada por quem? Criada por a natural criação. É uma criação natural. Então, ele quis voltar nessa frase. And they are viavastit. They are exactly... Isso. E eles são viavastit. So, you know, you go three steps. You don't say, okay, two more. I can finish that. You don't do that. You adjust to the circumstance that arises in front of you. Então, por exemplo, você andou três andares. Subiu três andares. Você tá lá cansado. Você não pega e fala, ah, eu vou subir mais dois. Não, você para e respira um pouquinho. Você se ajusta à circunstância que tá ali à sua frente. Porque você tá cansado, você não sobe mais dois. You know, you pause at the top of the third flight, third set of flights, for about, you know, two, three minutes until your, you know, system gets reestablished. Yeah, and then you finish the other two, you see? Você para no terceiro andar e respira um pouquinho e se adapta pra que você tenha fôlego pra subir mais dois. O que que realmente tá puxando você pra subir os cinco andares de uma vez só? O que? O que que tá puxando você? O que que faz a gente subir os cinco andares sem parar? É a expectativa do benefício quando chegar no final. You see, and this, there's a lot of depth in this sentence of our Gnani Purusha Dada Shri. This that I've given you is a vision of Dada. You see, this, you see, you, you, a lot of things you do in this world because you are expecting something to happen without looking at the evidences that are there in front of you with the clarity, you see? If you want to know where this is in Dada, Dada's words, this is Aptasutra number 101. 017, ok? You can look it up later on, you can translate it. 017, ok? Ah, tá. Então, ele tá dando a dica aí no Aptasutra 1017, tem essa explicação. You see, you can... Sura, Sura, I have a question. These expectations were planted in past lives that were not resolved? That you... Yes, expectations. These expectations are, the expectations are for Tony, out of Tony, but they are not of the Amapura. The Amapura is... The relative from past life's experience. Yes, yeah, yeah, yeah. Therefore, the new knowledge is, you have to tell Tony, Tony, take it easy. You see, you know, this is the evidence and adjust to the evidences. Don't push yourself, you see? Yeah, yeah. So, you... You can translate... I asked to Shuda if these expectations are from where they come. These expectations are from Tony, and they came from the past life. So, instead of fighting with them, you have to adjust to these expectations. Yes. Good. These expectations, yeah, the expectations are... are part of the spectrum of desire, you see? There is the desire, and then there is the denial, you see? This is what happens, the moment you become Tony, or Berna, or Marcia, you see? There is your... you're in the world of desire. I want it, I want it, I want it. Or denial, I hate it, I don't want it, I don't want it, you see? And also, Shuda, we have a question from Conceição. And also, are we going to have a break? Let's take a break, and then we come back, and then we'll take the question, all right? Yeah. Okay, 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 all right, okay, okay, so we'll come back in five minutes or ten, five minutes? Okay, five minutes, five minutes. Okay, five minutes, five minutes, all right? Cinco minutos, galera, tudo bem. Okay, Shudan. Okay, Jai Satchitan. Have a break, Jai Satchitan, thank you so much. Thank you, Jai Satchitan. All right, everybody. Legenda Adriana Zanotto 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 That is most important Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto